Bom, para a gente, você pode... Vamos começar aqui a sessão de perguntas? Pode? Vamos, vamos lá. Esclareceu? Eu ia jogar aqui na tela, mas acabou... Peço até desculpa, não deu tempo. Mas eu acho que o fato aqui é aquela história, né? A gente não quer fazer nenhum conteúdo da NASA, a gente quer entregar um material legalzinho, né? Mas o que importa aqui é o conteúdo, não o material em si, né? Então eu tenho aqui algumas perguntas, o pessoal foi mandando pelo LinkedIn, alguns mandaram pelo site, turbivap.com.br, quem não conheceu ainda estiver procurando um pouquinho mais sobre turbinas, enfim. Acesso ao site tem bastante coisa lá, a gente está colocando bastante coisa nova, tem bastante novidade para desenvolver lá ainda, tá? Vai ter essa semana que também teve o outro vídeo que nós gravamos sobre alinhamento a laser em turbomáquina, lá que o pessoal dá para o Fectnic, então se você também não viu, vê lá o outro episódio. Então vamos lá. O Álvaro, tem uma pergunta aqui que me mandaram, o pessoal da Serradinho Bill, tá? Eu não vou ficar mencionando o nome, que às vezes as pessoas não gostam, tá? Ele me pergunta assim, ó, por que o vapor da turbina é condensado em água e depois novamente convertido em vapor para operar a turbina? Por que não podemos simplesmente superaquecer o vapor de baixa temperatura para fazer a turbina funcionar novamente? Na verdade, eu não sou um experto em caldeira, tá? Mas o que acontece? Para você devolver sem condensar esse vapor para a caldeira, você vai ter grandes dificuldades de que esse vapor absorva a energia do combustível que você está queimando. Normalmente, ele consegue absorver bastante quando troca de fase, ou seja, da fase líquida passa para vapor, aí ele consegue absorver bastante energia, que é o calor latente. Se você manda ele só sob a forma de vapor, ele só vai acabar absorvendo calor sensível, então você vai levar de 50 graus, por exemplo, que é o caso, nós estamos falando do condensador de superfície, até 300, 400 graus. Mas ele só vai conseguir absorver calor sensível, de mudança de temperatura. Ele não consegue carregar tanta energia se ele não trocar de fase. Então, é uma pergunta assim que... Eu lembro que um colega meu na faculdade perguntou isso, e o professor gentilmente respondeu que a energia que o vapor absorveria é muito menor do que o líquido, além do mais, o volume do vapor também, ele ocupa muito mais volume, na caldeira ia ser muito grande, então você teria muitos outros problemas, além do desperdício de ter que ter uma caldeira muito grande para poder operar assim. Na prática, é inviável. Eu já até fiz um vídeo também falando sobre... Eu vou deixar o card aqui em cima, depois o pessoal vai lá dar uma assistida. Ô, Abra, não são muitas perguntas, tá? São cinco aqui, Abra. Fica tranquilo. Então, não pretendo tomar muito tempo, não. A próxima aqui, ó. Esse aqui não falou a empresa que é. Por que a bomba de extração de condensado é mantida em profundidade abaixo do poço quente, na usina? Isso aí é o que a gente mostrou lá na figura, se puder até voltar lá, talvez, não sei. Por que a bomba de extração de condensado é mantida em profundidade abaixo do poço quente? Dá para você ver aí o desenho? Dá sim. Tá. As bombas são essas duas em azul aqui, tá? Elas têm que ficar essa profundidade. Por quê? A hora que a gente condensa o vapor aqui, ele está saturado a 50 graus, nesse exemplo que nós demos. Acontece que qualquer queda de... O líquido, qualquer queda de pressão, ele vai re-evaporar. Porque ele está na temperatura e pressão de saturação. Então eu preciso ter uma coluna de líquido, aumentar uma pressão ligeiramente só do líquido, porque assim na sucção da bomba eu venço as perdas de carga da sucção e não evaporo e não deixo que as bombas cavitem. Se a bomba cavitar, eu tenho grandes problemas de circulação do condensado. É por isso que a gente precisa botar o condensador um pouco mais alto e a bomba tem que ficar no ponto mais baixo. Isso. E o poço quente, chamado poço quente, acho que você mencionou na outra vez, né? Essa parte superior... É, o poço quente é aquele domo, como se fosse um cilindro aqui, né? Que a gente tem aqui embaixo do condensador, né? Que ele serve de acúmulo como um pulmão de condensado para evitar até que a bomba cavite. E eu tenho um controle de nível aqui também, interligado com as válvulas de saída das bombas para eu poder monitorar e controlar direitinho em função da capacidade da turbina. Maravilha. Aqui mais uma. Qual é a finalidade de uma bomba de extração de condensado? Acho que a gente até falou um pouquinho, né? Talvez, não sei. É, rapidamente. É devolver o condensado, que foi formado no condensador, para o desaerador e, posteriormente, para a própria caldeira e fechar o ciclo termodinâmico, o ciclo que o vapor e o líquido percorrem no ciclo de Rankine. Isso aí. Aqui tem mais uma. Isso aqui é Klabin, tá? Pessoa de operação lá. Por que há pressão negativa no condensador de uma usina? É, a pressão negativa ou o vácuo que nós falamos, né? No condensador de superfície, é justamente para você extrair mais energia do vapor para a mesma corrente. Então, imagina o seguinte, se você não trabalhar em vácuo, você teria que ter uma vazão muito maior de vapor para produzir a mesma quantidade de quilowatts. Então, você faz uma diferença de pressão maior entre a entrada do condensador ou a descarga da turbina, né? E a entrada da turbina, quanto maior essa diferença de pressão, para a mesma vazão de vapor, você tem uma energia, uma quantidade de energia gerada bem maior. E, infelizmente, sob vácuo, a gente tem alguns cuidados de cuidar de não infiltração de ar, um bom sistema de vácuo. Então, essas são as consequências, mas os ganhos são bem significativos. É uma condição, às vezes, um pouquinho trabalhosa, mas muito rentável na parte de geração de energia. Excelente. Vamos lá, mais uma aqui rapidinho. Qual a melhor temperatura da água condensada para manter no condensador e atingir a melhor eficiência do condensador? Talvez a água que ele esteja falando seja a água da torre. Acho que ele talvez tenha misturado um pouquinho. Porque a água condensada vai estar na mesma temperatura que a da pressão reinante no condensador. Quanto mais baixa a temperatura da água da torre, vai ser melhor para atingir o vácuo no condensador e extrair melhor, aproveitar o máximo da área. Só que você está limitado pela temperatura ambiente. A torre de resfriamento depende da temperatura ambiente e, mais especificamente, da temperatura de bulbo úmido. Normalmente, você trabalha de 3 a 4 graus da temperatura da água da saída da torre e respectiva entrada no condensador, 3 a 4 graus acima da temperatura de bulbo úmido local. Abaixo disso, é possível chegar na torre? Sim. Só que a torre fica muito grande. Dá para você chegar até 1 grau acima do bulbo úmido, mas a torre fica bem grande. Então, a parte econômica acaba pesando bastante. Maravilha. Mais uma. Quais são as diferenças entre o ejetor inicial e o ejetor principal usado no condensador? Nós temos dois ejetores aí. Vou até colocar aqui na imagem para fazer a ilustração. Nós temos um ejetor que a gente chama de ejetor de arranque, que a gente usa esse ejetor quando nós vamos partir o condensador, ou seja, eu preciso fazer o vazio, eu preciso formar o vácuo dentro do condensador rapidamente, porque na hora que eu vou partir, eu quero começar logo a gerar energia elétrica. Só que o preço desse ejetor aqui poderoso é um alto consumo de vapor. Então, eu só uso ele no arranque, na partida do condensador, para fazer o vazio dentro do condensador. Depois que eu atingi o vazio, que eu formei o vácuo no condensador, aí eu passo a operação para esses dois ejetores aqui do intercondensador e do pós, que tem um consumo menor de vapor, porque quanto menos vapor eu usar aqui, esse vapor é o mesmo que eu uso na turbina. Então, se eu aumento esse consumo aqui, é que eu não gero energia elétrica. Então, depois que eu fiz o vazio dentro do condensador, eu passo para os dois ejetores de operação e fecho a válvula, que não aparece no desenho, de entrada do condensador de arranque. Então, um é para fazer o vazio, e os outros são para a operação normal, que fica, depois que fez o vazio, fica funcionando continuamente com o consumo mais baixo de vapor motriz. Então, para você aí da Suzano, que mandou a pergunta, acaba de ser respondido aqui pelo Álvaro. Beleza? Eu tenho, acho que só mais duas, Álvaro. Vamos lá, falamos do ejetor. Por que os condensadores funcionam abaixo da temperatura ambiente em usinas termoelétricas? Eu não acho um pouco. Eu creio que deve ter algum equívoco aí. Ele não funciona abaixo, né? Eu não sei, eu não entendi também. É, não há como fazer isso. Isso não acontece. Vamos para outra. Um condensador pode ser instalado para funcionar acima da temperatura ambiente em usinas termoelétricas? Pode ser dimensionado. Tecnicamente, não há impeditivo. A única coisa é que você vai ter um equipamento grande que vai gerar menos energia elétrica. Então, até numa outra pergunta que nós respondemos, quanto maior a diferença de pressão entre a entrada da turbina e a saída da turbina, eu tenho uma capacidade de geração elétrica maior. Então, a temperatura e a pressão andam juntos na descarga. Quanto mais baixo na saída da turbina e a pressão que reina no condensador de superfície, maior a geração de energia elétrica. Então, pode ser acima? Pode. Mas, economicamente, não é recomendado. Excelente. Falamos dessa, temperatura ambiente. Penúltima. Qual o tipo de fluido usado na refrigeração do condensador? Normalmente, o fluido usado é água industrial. Normalmente, uma torre específica de resfriamento, dessas que nós conhecemos aí no mercado, de vários fabricantes aí. O importante dela é ter um bom tratamento de água. Você tem os produtos químicos para evitar tanto corrosão dentro do condensador, quanto incrustação. Quanto mais tempo você ficar entre limpezas, melhor, porque o condensador não para e você não para de gerar energia elétrica. Então, você tem o tratamento de água que usa. Mas, basicamente, água industrial tratada. Algumas empresas pegam água de poços profundos, às vezes tem bastante dureza, tem carbonato de cálcio, que isso é ruim para o sistema, que ele acaba tendo incrustação, mas água boa, de qualidade, tratada é o indicado. Aí surge um outro tema que, se alguém estiver ouvindo, aí for um especialista na área de águas, de tratamento de águas, específico para plantas térmicas, porque é um problema muito sério também que ocasiona tudo, na qualidade do vapor, inclusive muitos problemas relacionados com turbinas a vapor, estão relacionados com qualidade de água das caldeiras. Enfim, é um assunto que a gente poderia abordar aqui, se tiver alguém para me ajudar nesse conteúdo aí, para falar um pouquinho sobre isso aí, seria legal manter o contato com a gente. Quais são as diferenças entre o condensador e a torre de resfriamento? Um depende do outro, o condensador de superfície tipo tubular, que é o caso que nós apresentamos, que é um trocador de calor, casco e tubo, ele necessita de água para resfriar, para condensar o vapor, e essa água é fornecida, ela é resfriada pela torre de resfriamento. Então, todo o calor que o condensador absorve do vapor, na verdade, ele é descarregado para a atmosfera pela torre de resfriamento. Então, são equipamentos que se complementam, tá? Um não vive sem o outro. Perfeito. E a última agora, essa aqui é rápida, condensador e trocador de calor, são a mesma coisa? Sim, na verdade, o condensador de superfície é um tipo específico de trocador de calor, casco e tubo, que ele tem algumas particularidades construtivas, mas na sua essência é um trocador de calor. Ele retira calor do vapor e absorvido pela água, que por sua vez descarrega na torre de resfriamento quando for o caso. Depois eu vou colocar todas essas perguntas aqui na descrição do vídeo também, para o pessoal ir acompanhando, e vou colocar o tempo certo da resposta. O Alvaro, você tem alguma coisa para adicionar? Quer deixar algum recado? Olha, pessoal, eu agradeço a oportunidade, tá? Condensadores de superfície não são tão difíceis de operar quando a gente tem algum conhecimento básico. O objetivo foi esse aí, da gente proporcionar e dividir um pouquinho que a gente tem a experiência com vocês aí. Estamos à disposição e obrigado mais uma vez ao canal TudoBiVap pela oportunidade. Obrigado, Alvaro. Valeu aí pelas explicações, por ajudar aí o pessoal que acompanha o canal. Quem gostou aí, quem assistiu, se gostou, deixa um recado aí, deixa um comentário para a gente, deixa um like aí, compartilha esse vídeo aí, ajuda a gente a divulgar, né, esse trabalho que a gente tem feito. Em nome de todo mundo aí que acompanha o canal, eu quero agradecer aí, muito obrigado, tá? Pelo tempo aí, pela paciência. E para quem está assistindo a gente aí, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Fui. Até mais, então. Um abraço. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti